O meu combustível Pra continuar Jesus é a Cámara O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Se o que eu preciso Se o que eu preciso Tu és tudo que eu mais quero O meu fôlego tu és O meu fôlego tu és Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em ti Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Aos teus pés Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Pai, teus pés me rendo Pai, eu amo a sua presença Teus pés me rendo Teus pés me rendo Quero em ti Quero ir mais fundo 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 Quero ir mais perto Mais fundo Cada dia mais perto Onde eu te encontro Mas meus pés me levam Pois a tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Vem com a tua glória E vou ver Ele é a sua voz Ele é a sua voz Excelente Tudo o que eu mais quero é te ver Vem com a tua glória E vou ver Tua noite está a gerar Ele é a sua voz Ele é a sua voz Diga tudo o que eu mais quero Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória E vou ver Tua majestade é real Leva-me mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos seus pés E eu dou Pois a tua glória Eu quero Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo Eu te amo Me leva Me leva Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória E vou ver Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Diga tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com a tua glória E tua majestade é real Nos envolva com a tua glória Nos envolva com a tua glória Nos envolva com a tua glória Tudo o que eu mais quero é Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Vem de ti Estou em ti Deus Não entendo O meu próprio agir Sento a graça Sento a graça O que seria O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum em mim Apenas do pecado Mas eu sei Que no Tocante ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu amor Tu és o meu amor Então Em tua presença Se enche Se enche de bondade E reina E reina O Espírito Sobre a carne Sobre a carne E reina E reina E reina O Espírito Sobre a carne E reina E reina E reina E reina E reina D证 E reina E volte para o mar, quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar, quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai ser cumprido Vai ser difícil Eu sei que tudo vai ser cumprir Vai ser difícil Eu sei largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me segurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Meander Oh 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 my oh 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 Meorus Me chamar pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você mentir Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Quem cuida de você não dorme, não Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo o que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Então me leva à sala do trono Mostra a Tua beleza Quero ver Tua face Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou Teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego O meu amado Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego Jesus Ele é o meu amado Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Ele é o meu amado Ele é o meu amado Ele é o meu amado Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Ele é o meu amado 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 Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio num Cristo vencido Cheio de amargura, semblante de dor Eu creio num Cristo de rosto alegre Eu creio num Cristo que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Que me pediu Mas você não foi Onde é que você está Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceram de mim Mas se precisar de um ombro para chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Está tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro para chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Filho Filho Eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim Tão longe Meu filho Filho Eu inspirei o compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo 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 você Filho Amo você Amo você Meu filho amado Amo você 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 No santo lugar Eu quero te encontrar Estarar tuas feridas E te perdoar Olá Naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Amar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer Se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Descansa em mim Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Deus Porque ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque ele é quem cuida de mim Porque ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Eu amo a tua casa Eu amo a tua casa Eu amo a tua casa É estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra mim mesmo Olhar pra cruz e acompanhar Para o espelho Replate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real Na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender 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 Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate a glória Que revela os meus defeitos Na vida real O maior vilão sou eu Na vida real O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu O maior vilão sou eu O maior do mundo e perder a mim Estar no caminho e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Estar no espaço No espelho Real... Que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Porque ele vive, posso crer no amanhã Porque ele vive e temor não há Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Aleluia, Deus Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que vive Vem 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 Juntos, gente! Nós vamos estar aí! Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar pelo que és Dele venho, sim, o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der certo Ele é Deus Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Eu não há Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Aja o que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Mas eu adoro pelo que Ele é, mas o que houver, sempre será Deus. Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Perto quero estar, junto aos Teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar. Mas ainda é pouco que eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Te louvarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Que me render e Te adorar. Que me render e Te adorar. Que me render e Te adorar. Mas ainda é pouco que eu sei, se comparado ao que ganhei. Te louvarei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Te louvarei, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Jesus, Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus, Somente a Ti, Jesus. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus. Transpondo as brancas nuvens, um macho puro azul. Onde nem sul nem norte resistirá. E em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora, posso ver, contemplar, contemplar. Enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Vem, amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos Agora sim podemos dar as mãos Pois temos todos um, somente um, um só Senhor Jesus, o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus, que foi morto assim naquela cruz Voltará, voltará, enfim Por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor O autor da minha fé Glória ao Senhor 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 Pai Me dá disposição Para aprender De Ti Me dá disposição Pra mergulhar Pra mergulhar No mar da oração Mais uma vez Pai Eu quero ser levado Por Tua direção Ouvir Tua palavra E entender Com suprema exatidão O que quer de mim Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo O que eu quero É renovo Pra te sentir De novo De novo Renovo Diga isso O que eu quero É renovo Pra ter um brilho No rosto De novo Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Eu não vim aqui Eu não vim aqui Pedir mais um milagre Eu não vim aqui Apenas de passagem Hoje eu vim aqui Pra te servir Melhor Renovo Diga isso O que eu quero É renovo Pra te sentir De novo De novo De novo Renovo O que eu quero É renovo Pra ter um brilho No rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos Pra adorar aí Errava sobre nós O teu renovo Pai Aí onde você estiver Deixa tocar O que eu quero Senhor Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Peça ao Senhor Toca-me Nem mais um passo darei Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei Sem ti Vem de novo Na casa Vem de novo Vem de novo Na casa Vem de novo Vem de novo De novo De novo O que eu quero Rezovo Pra te sentir de novo De novo Rezovo O que eu quero Rezovo Até no livro Do nosso De novo De novo Vem de novo Vem de novo Sai da caverna Não se desespere Confia 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 Mas espera Você vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Vem de novo E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar Deus vai mudar A tua vida Deus vai mudar A tua vida Vai curar Tuas feridas Vai curar Tuas feridas Tua angústia Até a fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar O meu combustível Para continuar Jesus é a cama O aconchego dos meus dias O meu alicerce Para não desistir Não está sendo fácil Aqui Mas eu tenho que seguir Está tão complicado Pai Eu confesso Estou cansado E não quero mais Estou exausto E comendo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse Arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona Todas os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Está tão complicado Pai Eu confesso Estou cansado E não quero mais Estou exausto E com medo Tem dias que o peito Aperta Tem dias que o fardo Pesa Nem que for Se arrastando Eu não volto Pra trás Fica aqui Comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar Ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Eu não desistir Eu não desistir Eu não desistir Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti, confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu seguro em Ti, confio em Ti Eu seguro em Ti, confio em Ti Eu seguro em Ti Eu seguro em Ti Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso e vida em mim Eu seguro em Ti, confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Falta-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Eu quero ver Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Onde eu Te encontro Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Tudo o que eu mais quero Eu te ver Vem como a culpa Agora Eu vou ver Ele é a Tua voz Ele é a Tua voz Excelente Tudo o que eu mais quero Eu te ver Vem como a culpa Agora Eu vou ver Tua morte está Tua majestade é real Pega a Tua voz Pega a Tua voz Diga Tudo o que eu mais quero Te ver Envolva-me com a glória E glória Tua majestade é real Leva-me com a glória Leva-me com a glória Leva-me com a glória Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua voz Pois a Tua glória Eu quero Eu Te quero Eu Te quero Eu Te quero em todo tempo Eu Te amo em todo tempo Eu Te amo Te amo Me leva Me leva Me leva Tudo o que eu mais quero Eu Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade é real Tua voz E poder Tua voz E poder Tua voz Tudo o que eu mais quero Eu Te ver Me envolva com Tua glória Tua majestade é real Nos envolvam Nos envolvam Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu desejo Tudo o que eu desejo Vem de Ti Estou em Ti Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Não entendo Não entendo O meu próprio agir Sento a graça O que seria de mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Não entendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não me rendo Pois meu corpo Pois meu corpo Já foi vendido Já foi vendido Como escravo E não existe Não existe bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Seja o meu interior Tenho prazer Tenho prazer na Tua lei Tu és o meu amado Então liberta-me de mim Eu quero ser a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou em Tua presença O meu viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A Tua vontade Em Te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me de mim Eu quero ser Eu quero ser a Tua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço o pecado Então enche-me de Ti Até que não Até que não haja mais espaço O Espírito Sobre a carne Se enche-me de mim Se enche-me de mim Amanheceu Amanheceu Se enche-me de mim Se enche-me de mim Se enche-me de mim No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as Suas lágrimas E mandou a Te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o Teu lugar Quem mudou a cara é a Te Quem mudou o separar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Quem mudou a cara é a Te Quem mudou o separar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Oh, não é hora de parar Deus contemplou o Seu caminho Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe voltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A Tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mudou a cara é a Te Quem mudou o separar Volte para o mar alto No lugar da Tua vergonha Eu vou Te honrar Quem mudou a cara é a Te Quem mudou a cara é aается Quem mudou a boca é a pé Quem mudou a cara é a tofu Amor, dentro de Mar, dentro da Tua vergonha Eu vou Te honrar Filho, eu vou Te honrar Amém A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Hummm A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você me diz A queda minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda em teu coração Me amarra a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Eu não quero mais fugir Da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Te tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lança No teu amor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz o meu coração Faz meu coração ouvir Tua voz Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Me chama pra perto Sozinho eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você mentir Tá chorando porque se você tem um Deus Que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando E mandou te dizer que ele está cuidando Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Música Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Então me leva a sala do trono Mostra tua beleza Quero ver tua face Oh 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 Eu olhei pra você O meu coração Sou eu Mergulhei Me entreguei E hoje Eu sou teu Eu nunca vi Alguém tão puro Eu nunca vi Alguém tão lindo Eu nunca vi Um amor tão sincero Meu coração Te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O 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 nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O 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 meu amado é Jesus Ele é o meu amigo, Ele é o meu amado Jesus Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos, serenos e meigos Oh como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita o que está na tela É falsa a inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que era muito lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Como ele é Como ele é Hoje eu fui Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamar Onde você me chamava Tá tão ocupado Tá tão ocupado com as suas coisas As suas feridas E te perdoar E te perdoar Mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você me chamar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Filho Nada irá Me impedir De te amar Filho Eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim tão longe Meu filho 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 Eu me inspirei E o compositor Pus essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Olá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Nada irá Me impedir De te amar Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido Eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não fará Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Vem me visitar hoje aqui Vem me visitar hoje aqui Espírito Santo Espírito vem Vem me visitar hoje Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Eu refletir a minha história de novo E reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de ver Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso e na vida real O maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho E reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Galhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho E reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu E na vida real o maior vilão sou eu Porque ele vive Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Eu sei Que é a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Do meu Jesus Aleluia Que é Vem 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 Vamos juntos, gente. Essa gente está aí. Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver, sempre será Deus Se Deus quiser, Ele é Deus Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco que eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Jesus Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer Pois prazer maior não há Não importam as circunstâncias Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Quero Te ofertar O que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Amém. 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 Nem morte resistirá E em meio às lágrimas sorrisos de alegria e de prazer eu que era cego agora posso ver Contemplar, contemplar, enfim Por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir o encontro triunfal Vem, amigos que um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos Agora sim, podemos dar as mãos Pois temos todos um Somente um Um só Senhor Jesus O consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim Naquela cruz Voltará Voltará Enfim Por isso eu canto glória Glória, glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória ao Senhor 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 O autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Autor da minha fé Glória ao Senhor Autor da minha fé Glória a Deus Me dá disposição para aprender de Ti Me dá disposição para mergulhar No mar da oração mais uma vez Pai Eu quero ser levado por Tua direção Ouvir Tua palavra e entender Com suprema exatidão O que quero de mim Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor Renovro Renovro O que eu quero é renovro Pra Te sentir de novo De novo Renovro Diga isso O que eu quero é renovro O que eu quero é renovro Pra ter um brilho no rosto De novo De novo Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor Eu não vim aqui pedir mais um milagre Eu não vim aqui Eu não vim aqui apenas de passagem Hoje eu vim aqui pra Te servir melhor Renovro Diga isso O que eu quero é renovro Pra Te sentir de novo De novo Renovro O que eu quero é renovro Pra ter um brilho no rosto De novo Aleluia Levante as suas mãos pra adorar aí Errava sobre nós o Teu relógio Toca-me Aí onde vocês se vê Eu já tô caro pelo Senhor Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me Toca-me Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Toca-me 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 Nem mais um passo darei Nada farei sem Ti Tem e de novo na casa Tem e novo na casa Tem e novo na casa Resolvo Resolvo O que eu tenho é novo Pra te sentir de novo De novo Resolvo O que eu tenho é novo Pra ter um filho no rosto De novo O que eu tenho é novo Confia, mas espera Em Deus E Ele vai agir Não te preocupa Deus está contigo Sonda o teu coração Deus não te esquece Se não Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Não precisas ter medo Ninguém vai te tocar Deus não vai te abandonar Não fique triste A vitória está tão perto Mesmo em meio ao deserto A fonte vai estar Deus vai mudar a tua vida Deus vai mudar a tua vida Vai curar tuas feridas Vai curar tuas feridas Tua angústia terá fim E você vai prosseguir Sai da caverna Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Sai da caverna Sai da caverna Pode sair Deus não vai te desamparar A mão de Deus é sobre ti Você não pode parar Você não pode parar Meu Deus você não vai te desamparar João João Ouria Ouria A mão de Deus dá flows Ouria OUTни Ouria Ouria HOWisch AN versão Orio Chango 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 Orio Chango